Tá demorando um momento ai ó Mas a hip's not dead Hip's not dead Ele vivem! Ele está aí já vivem! Vivem de nostalgia! Vivem de mentiras! Jogar um dito! É Jane que sofre! A lista de sopares é enorme! Da lista de sopares é enorme! Da lista de sopares é enorme! E parvem as asas! Fazem revolução! Sem fazer nada! Marma barraca! Me topa no mato! Pipe! Se tem ali no barato! Com fone de acaso! Estúpida! Se não te limita o pé na cima Não pode fazer que mereça na sua vida Os padres, revolução, tenta ser nada Os padres, revolução, tenta ser nada O patrão, liberatista, power, power, indignista Certo e média, consumista, embalada Os padres, fila, cavam um buraco sem saída Quero encerrar, jogar, cadeia, futila Isso, 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 isso Essa música aqui, ó Vai pra essa estudantada filha da puta aqui perto da cidade Estudante E aí E aí E aí E aí